O fórum vai reunir mais de 750 participantes de todo o Brasil. A abertura do evento aconteceu na tarde dessa terça no Centro de Convenções. O objetivo é aprofundar o conhecimento e partilhar experiências do uso da tecnologia para melhorar a qualidade do ensino. Nós trouxemos esse evento aqui para João Pessoa, aqui para Paraíba, com o objetivo de transferir para outros pedaços do território brasileiro uma discussão que se apropria agora, que a educação se apropria, que é a tecnologia, tecnologia digital como um processo de inclusão e como um processo de acesso a informações e ao desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. As atividades são voltadas para professores e autoridades ligadas à educação. São palestras, workshops e discussões focadas nas novas tecnologias. Além disso, os participantes podem conhecer na prática como funcionam os novos equipamentos disponíveis no mercado. Serão três espaços diferenciados, com discussões diferenciadas para público distinto, certo? Um espaço focado para a questão dos líderes, eles estão trazendo um estudo de casos reais de atividades que estão sendo desenvolvidas em seus estados ligadas à educação e tecnologia. Um outro espaço, que é o espaço aberto na Arena, que fica aqui com os expositores, eles estão trazendo, além das últimas novidades voltadas para a questão da tecnologia, eles também estão trazendo palestras mais técnicas para o público técnico das universidades. Inclusive, a gente está dando um foco, um espaço bastante grande para as universidades aqui da Paraíba. Além disso tudo, nós temos o workshop voltado para os professores, que são aqueles espaços onde eles estão trabalhando a questão da tecnologia e educação no chão da sala de aula, no cotidiano da sala de aula.